Arthur Guimarães, e o evento da Meta sobre aquela plataforma de inteligência artificial com cara e voz de celebridades, MetaQuest 3 e Smart Glasses com câmera que dá pra fazer live? Vamos falar disso. Vamos falar disso. Essa parte de inteligência artificial com voz de celebridade, particularmente não me interessa. Porém, o que me interessa é um produto que eu quase comprei da Meta, tá? Da primeira versão, né? Eu quase comprei da Meta. É a segunda versão do Oculus Ray-Ban da Meta. A Meta é o Facebook, tá, gente? Eles tiveram agora a NerdCon deles lá, né? Que eles anunciam as coisas novas, e essa é a segunda versão do produto. Basicamente, é um Oculus que parece um Oculus normal. Você não vê diferença, assim, a não ser esses anéis do lado aqui, que é onde fica a câmera e luz e coisa do tipo. Toda a parte de computação dele, primeiro, uma parte vem do seu smartphone, que ele vai estar conectado, e segundo, vai ter uma também numa das hastes dele, que tem bateria e coisa do tipo. Tem um chip lá. É, o que ele faz é fazer vídeo e tirar foto. E não só isso, tem algumas funções também de inteligência artificial. Ele pode usar a câmera do óculos pra dar informação do que você tá vendo pra inteligência artificial. Que um dos problemas de interagir com inteligência artificial é que ela não tem o contexto do que você tá falando. Você tem que explicar pra ela. Você tem que escrever ou falar, ó, é isso daqui, isso daqui, mas ela não tá vendo. Com esses óculos é uma coisa muito interessante, porque a inteligência artificial pode acessar a câmera dele. E aí, ela vai ter mais contexto do que você tá falando pra poder responder as coisas pra você. Tipo, dizer o que é o monumento, traduzir um sinal, ou até o que ele tá dando o exemplo ali, que é de consertar uma pia que tá pingando. Ela pode, inclusive, ir te guiando, falando tudo que você tem que fazer e tal. Então, isso é muito interessante. Mas, claro, que tem um aspecto social do óculos também, que é o que ele já tinha anteriormente, que é fazer áudio e vídeo. E, melhor do que isso também, que é poder fazer live. Aí, o cara vai trocar do celular pra câmera do óculos, e ele tá fazendo uma live streaming agora. O celular dele ainda tá transmitindo, tá? Esse óculos não... É só a câmera, né? Não tem como você evitar ainda a necessidade do smartphone. Porém, você tem essa câmera transmitindo as coisas. Eu acho isso muito interessante. Eu até fiquei tentado a comprar a primeira versão desse óculos. Eu não comprei porque a qualidade do vídeo e da imagem era muito ruim. Mas é porque, de vez em quando, você quer gravar o momento, né? Você tá lá com a sua família, tá tendo um treco muito interessante. Ou você tá num show, uma coisa do tipo, e você não quer ficar lá com o smartphone na sua cara. Com esse óculos, você só vai e segura aqui, pá. Ele grava o primeiro modelo de um vídeo de 30 segundos, ou uma foto, se você quiser. Ou agora, ele grava um vídeo de até 60 segundos, do que tá acontecendo. E você tem a sua visão em primeira pessoa. Você vê exatamente o que você tava vendo. E isso eu acho muito interessante pra, não que eu queira compartilhar essas coisas, porque tem coisas, de repente tem coisas pessoais, sua família e coisas do tipo que você gostaria de guardar. Mas você tem um banco de dados dessas coisas que você viveu, né? Que você pode guardar, ver depois, e funciona de forma não muito intrusiva. Porque você não tem que tirar o smartphone e ficar contando. Qual que é a qualidade que vai ser? Acho que agora ele já tá gravando em 1080p, mas acho que é 1080p em pé. Porque ele tá fazendo pra compartilhamento no Instagram. Ele não tá fazendo, não tem a experiência. Principalmente, é. É, que é pra plataforma dele. Ele não tem a opção horizontal. Até onde eu sei, até onde eu vi, não. Teria que orar assim. Teria que orar assim. Au, au. Isso daqui é muito interessante, tá? E o negócio do livestream é interessante também, porque de vez em quando, eu acho até mais interessante fazer um livestream desse jeito, do que a pessoa... Tipo assim, a pessoa tá no lugar, tá fazendo livestream na rua, que agora tem essa modalidade, que a galera faz via... Via internet do celular mesmo. Faz via 5G, o livestream tá mostrando onde tá, no meio da rua e tal. Mas tipo assim, eu não quero ficar olhando pra sua cara, né? Se você tá no lugar interessante, eu quero ver o lugar. Não, não, mas você tá, você pode mostrar, ué. Não, eu sei, mas aqui, ó, você vê o que a pessoa tá vendo. Eu acho muito mais doido. Eu achei muito interessante esse produto. Agora tem aquele negócio. Eu fiquei com um pouco de medo, entendeu? Não, então. Vamos lá. Vamos conversar pelos meus medos agora. É, a gente já conversou sobre isso. É, a gente conversou, mas eu não tô convencida. Por quê? Tem um problema de privacidade. Porque a pessoa tem uma câmera no óculos. Então, ela pode, obviamente, colocar essa câmera em lugares em que uma câmera não deveria, em localidades, né? Em que você não deveria entrar com uma câmera. E não só isso. Tipo um banheiro público. É mais difícil você notar a câmera no óculos. Agora eu vou ficar super com o pé atrás com todo mundo que eu encontrar que esteja usando um Ray-Ban da vida, entendeu? Quando eu era jornalista, eu provavelmente ia achar o máximo isso. Você tá com o Ray-Ban, e aí você vai conversar com uma fonte, e a pessoa não sabe que tá sendo filmada. Olha que legal, né? Mas, quando eu posso ser a fonte, eu fico um pouco preocupada. É, né? Então, sua moral é situacional. É situacional, com toda certeza. Aí me implica. Mas assim, não é bem assim. Primeiro, porque ele tem esses dois sinais aqui, esses duas bolinhas, porque de um lado é a câmera, do outro acende uma luz. Não são duas câmeras, não? Não, não. Do outro acende uma luz pra mostrar que tá sendo filmado, né? E se a pessoa colar um esparadrapo? Então, aí você tem aquele negócio. Você pode falar, não, a pessoa pode colar um esparadrapo, ou pode simplesmente abrir o negócio, não, pintar de preto, ou soltar o fiozinho que... Olha, o Leon ensinando o povo, ai meu Deus! Só que eu vou te falar uma coisa, vamos ser sinceros. A pessoa que quer colocar uma câmera num cômodo, numa localidade, em que não se deveria colocar uma câmera, vou dar um exemplo claro, que é sempre o medo, banheiro público. É, isso é o maior medo mesmo. Essa pessoa já tem os meios de fazer isso. Isso daqui não torna a vida dela em nenhum sentido mais fácil. O cara que quer fazer errado hoje, ele pode fazer errado com a tecnologia atual. Hoje você já tem câmera em caneta. Ah, na minha época eu de repórter já tinha, eu já usei, sabia? Então a pessoa pode estar com uma caneta aqui, filmando tudo que tá acontecendo. E a caneta ainda é pior, porque você pode deixar ela cair no chão, né? O óculos não, quando você vê um óculos assim, você tá na cabininha do banheiro, você vem entrando um óculos, o cara vai chicar um óculos de baixo, entendeu? Não dá. Então assim... Não, eu nunca usei a caneta no banheiro, deixa eu só explicar aqui. Eu usei a caneta pra fazer, era uma denúncia de um lugar perigoso, eu usei a caneta pra checar a denúncia. Talvez tenha ocorrido atrás de mim assim mesmo, talvez, mas... Enfim, pra deixar bem claro, a questão é, isso daqui, eu sei que tem um problema de segurança, mas não em defesa disso, mas vamos dizer, hoje em dia já, isso daqui não facilita em nenhum sentido, diante da tecnologia que tá disponível no mercado, pra quem quiser fazer, quem quer fazer coisa errada... Mas facilita também. Não, não, pior que quem quer fazer coisa errada, já tem óculos com câmera. É verdade. Já tem óculos com câmera embutida. Quem quer fazer coisa errada, já tem, entendeu? É interessante isso, eu quero ver a qualidade, eu queria muito que ele filmasse em 16 por 9, principalmente quando você quer gravar suas memórias, né? É, você quer pegar o maior campo possível. É, o campo de visão, né? O nosso campo de visão, se não me engano, é mais longo aqui do que aqui, né? Então eu queria na horizontal. Mas não foi só isso que eles mostraram, foi sobre a qual eu quero falar também. Mas não é só isso! O negócio é que os caras tão indo em cima da Apple, isso eu tenho que respeitar, tá? A Apple, ela divulgou os smart glasses dela recentemente, né? O Vision Pro, né? Que é um óculos... De realidade... Que é bizarríssimo quando você olha na cara de alguém, porque isso daqui na verdade é uma tela que tá transmitindo uma versão digitalizada do olho da pessoa da parte de trás, mas beleza. Mas é tipo um óculos de realidade aumentada. É, não, ele é de realidade virtual, mas ele é voltado pra realidade aumentada. Porque ele tem câmeras muito potentes, tá, gente? Que conseguem projetar o que você tá vendo no seu olho e colocar elementos no negócio. Tipo aqui, ó, esse exemplo. Você tá mexendo, no meio da sua sala aparece uma tela gigantesca, né? Você pode mexer e coisa do tipo. Ele insere elementos no seu ambiente. Isso é legal demais. Pra fazer isso, ele precisa de câmeras potentes pra filmar o seu ambiente e projetar o ambiente no seu olho com as imagens que ele coloca em cima. Você não tá enxergando através dele, entendeu? A câmera dele tá transmitindo pro seu olho. Isso daqui é impressionante. Só que esse Apple Vision Pro, o preço dele... Tá louco! Isso é o preço de um carro usado aqui. 3.500 dólares. Misericórdia. E se eu comprar um Honda Civic de segunda mão? Não, mas aí vem o nosso alien favorito, né? Em nossa defesa. Super Zook! Não fica falando bem, não, porque daqui a pouco ele... Ele vai lançar o Meta Quest 3, que vai custar... Isso daqui é o preço canadense, tá, gente? Se eu não me engano, 500 dólares americanos. E esse óculos, ele vem com três câmeras na frente dele. São duas câmeras normais, né? E também um sensor de profundidade. Já tem o Meta, tá? Eu fiz até o vídeo do Meta 2, vocês podem ir lá ver, que é um óculos de realidade virtual. Ele não é um óculos pra realidade aumentada. Ele tem uma câmera nele pra você enxergar o seu ambiente, mas é só, tipo assim, pra você não bater em nada, né? É uma câmera, uma resolução muito baixa. É só pra você, tipo assim, ah, eu preciso ver aqui se eu não tô muito perto da parede. Você vai e abre a câmera e vê. Só que você não consegue ver a tela do seu smartphone dela, por exemplo. Nesse daqui, não. Vai ser uma coisa pra tentar competir com o que a Apple tá fazendo. Isso daqui, ó, você vai poder projetar as coisas. Tem menina jogando aqui, ó. Você basicamente projetou o mundo do Lego na sua mesa. Ele é voltado não só pra realidade virtual, que é quando a gente transporta pra um ambiente todo virtual, mas também pra realidade aumentada, que é quando ele projeta coisas no seu ambiente. Aí aqui, ó, você coloca. Basicamente, você colocou uma mesa, você projetou o jogo no mundo real. A resolução dele ainda é muito limitada, tá, gente? Porque ele usa basicamente um processador de mobile. Porque ele é uma unidade toda contida nele mesmo. Você não tá plugando no computador externo. Tipo, você faria com o da Valve lá, ou da HTC, coisa do tipo. É muito impressionante isso que eles estão fazendo. Vai ser uma coisa muito louca. Eu acho que vai ser legal, sabe? Eu me empolgo bastante com isso. Eu tinha que ter usado mais uma MetaQuest 2. Só que tem aquele problema claro de tempo. Mas eu tenho que falar de outra coisa também. O que acontece é que o Zuckerberg, ele virou... Era o cara odiado do mundo do tech. Né? Completamente odiado. Principalmente quando teve aquele negócio lá... Cambridge Analytica e tudo mais. Ele mereceu. Ele realmente continua odiando. É, o jeito que ele gerenciava os dados da galera, tipo assim, era absurdo, sabe? Não, é, né, ainda. Não, ele teve que voltar um pouco atrás porque é pressão do Congresso americano. Não é um mérito dele. É mérito da lei. É mérito do medo de ser... Mas ainda tem seus subterfúgios. Ainda tem. Muita invasão de privacidade. É, tem muita coisa. Mas aí, o que ele fez agora é que, aparentemente, ele fez um media training muito forte para aprender a falar. Aí você vê as atuais entrevistas dele que você compara com as antigas. Agora ele realmente parece um ser humano relacionado. Não, ele teve o tempo para evoluir. Não, ele teve um patch de atualização. Não só isso. Esse próprio MetaQuest 3, a galera está elogiando muito porque ele está dando acesso a um tipo de tecnologia que, tipo assim, na versão da Apple, custa mais de 3 mil dólares, né? E ele está trazendo essas coisas para baixo. A meta está perdendo muito dinheiro ainda. Não está ganhando dinheiro com essa coisa toda do metaverso e coisa do tipo, com a coisa de realidade virtual, realidade aumentada. Mas é, de fato, uma empresa que está tentando fazer com que a coisa se popularize a partir do preço mais baixo, né? Não que o trato seja barato, mas comparado com o valor que essas coisas de VR podem ter, de fato, ele é bem acessível. Está custando muita grana para ele, mas ele está fazendo desse jeito. É, provavelmente, a maior força na popularização de VR e AR hoje. Não só isso, mas ele também colocou publicamente, colocou não em domínio público, mas permite o uso público. Ele, acho que colocou em domínio público, colocou em open source, não sei qual a terminologia que usa, o modelo de inteligência artificial da Meta, do Facebook, que é o Lhama. E aí tem várias pessoas hoje que só conseguem, que estão fazendo desenvolvimento em inteligência artificial usando o modelo dele, que ele simplesmente forneceu para a galera usar. Deve ter um tanto de porém, se você tem que seguir, deve ter alguma normativa para você poder usar, mas ele simplesmente deixa você usar para o seu projeto o modelo que ele treinou. E, assim, não é todo mundo, aliás, são pouquíssimas empresas que têm condição de treinar um modelo avançado de inteligência artificial, um desses modelos de linguísticos e tal. E ele simplesmente falou para a galera assim, está aqui o meu uso. Então, parece que ele mudou a percepção. Na verdade, é um esforço, porque ele fez muita cagada e ele está tentando agora refazer um rebranding dele, né? E o que está facilitando para ele agora é que... O concorrente dele é muito burro. Para a galera de tech, agora tem um grande concorrente, né? Para a pessoa mais odiada do mundo, que é o Elon Musk. Não só isso, você viu a entrevista que teve agora com a CEO? Qual deles? Eu vi o último que ele foi falar sobre crise migratória e falou... Ah, não. É isso que é o problema de bilionário. Só porque eles manjam muito de uma coisa só, eles acham que eles têm capacidade de falar de tudo. Não, só porque eles têm dinheiro, eles já acham que eles têm capacidade de tudo. Eles sabem solucionar todo o problema. Crise migratória. Mas assim, o que a gente está dizendo é, não é que o Zuckerberg seja um modelo de ser humano. Mas é que perto do parâmetro do Elon Musk, ele acaba que, tipo, não é tão ruim, entendeu? Basicamente. Não, não, não. Não é tão ruim quanto ainda é bilionário que... Safado. Mas enfim, o cara falou assim... Que vai acabar com a vida no mundo como nós já conhecemos. Só estou explicando porque eu acabei de ver um comentário aqui. Vocês estão passando pano para lagarto. Não. Compare os lagartos. Pano para lagarto. Não, não, não. Eu nem quero me defender, que é tão engraçado isso. Gente, para, para, para. Eu vou usar isso. Eu vou usar isso. Eu vou copiar. Eu vou copiar. Teve esse evento com várias entrevistas com o CEO que o The Verge fez, né? Vários CEOs de grandes empresas. Aí veio a Linda e a Karino, que é a nova CEO. Ela é a nova CEO do X. O rosto para apanhar é ela, né? Porque assim, eu não posso chamar de coitada porque a mulher fatura milhões. Mas assim, o Elon Musk botou ela para ser a cara limpinha, enquanto ele segue fazendo as lambanças dele lá atrás. Não, mas eu vou te falar uma coisa. Você quer ver uma Karen falando por 38 minutos? Não, não quero. Você quer ver uma Karen milionária? Não quero. Gente, depois você só dá uma olhada nos comentários que tem aqui. Eu tentei assistir. É uma coisa assim. É de outro mundo. É de outro mundo. Prova que nós podemos trocar CEOs para uma inteligência artificial muito mais barata. Obrigada, Linda. Pare de gerar. Pare de gerar. Mas aí, a entrevista dela, que é um treco bizarro, tá, gente? Entre em contraste com a do Zuckerberg. Que está treinado. O Zuckerberg, eu não sei quem... A gente não está passando pano para lagarto nenhum. A gente só está dizendo que o cara foi bem treinado. Ele treinou ele, tá? Eu quero fazer esse media training aqui. Esse bobeiro só está disponível para milionários. Dá para o Elon Musk também, beleza? Uma coisa que eu vou admirar nele, que o Elon Musk nunca vai admirar. Eu acho que ele vestiu a carapuça da humildade. Falou assim, eu não sei conversar igual um ser humano. Me ensine. Porque você vai ver esse daqui, o The Coder, essa entrevista dele... E comparar ele com... Ele parece... Tipo assim, de todas as entrevistas de CEO, ele é o cara mais relacionável que tem até agora. Eu assisti as entrevistas. Mais que o Bill Gates? Não, não. Da galera que participou desse treinador. Eu assisti a entrevista. A entrevista de alguém louco é a da Linda e a Karim, tá? A entrevista que eu espero de um CEO normal, você ouve assim, o chefe falando. É da Lisa Su, da AMD. Aliás, provavelmente no mundo tech, CEO mais importante dos últimos 10 anos, eu acho. Tirou a empresa basicamente da falência. Só que o do Zuckerberg, o cara deu uns 360, porque realmente, ele... O cara fazia perguntas muito complicadas, as perguntas que você sabe que ele não pode responder por conta da posição dele. Tem coisa que é segredo de indústria, tem coisa que pode gerar problema e coisa do tipo. Porque você, ao contrário do Musk, que fala um tanto de bobagem e acaba tirando boa parte dos anunciantes do X, ele tem um nível maior de responsabilidade. Tipo assim, se eu falar uma bobagem aqui, eu vou comprometer a minha empresa. E aí, você sabe que ele tem que sair. Você vê a pergunta, você fala assim, se você estivesse no lugar dele, fala assim, eu ia ter que sair na lateral. Ele sai muito bem. Ele diz assim, não, isso acontece desse jeito, acho que não seria assim, ele vai e sai. Aí tem as perguntas... Seria obrigada, Ramiro. Tem as perguntas nas quais ele pode se engajar, ele realmente se engaja. Fala da visão dele sobre, ai, os problemas que ele vê atualmente, o que que precisa corrigir. Ele, tipo assim, e ele consegue explicar tudo numa linguagem clara, até pra quem não manja nada do treco. Parece que ele, o patch de atualização dele... Eu tô brincando, mas tipo assim, pelo menos, tipo assim, o cara de fato melhorou. Ele consegue colocar a visão do meta pro futuro da inteligência artificial com uma clareza que eu não vi ainda nenhum CEO de nenhuma outra empresa que tá envolvido com coisa de inteligência artificial. E olha que eu assisti um podcast inteiro com o cara da OpenAI. Eu não vi ninguém que consegue colocar com a clareza que ele coloca. E isso a galera de tech respeita. Por isso que ele tá ganhando muita reputação. Porque a galera não gosta dessa conversa corporativa. Que fala, fala, fala. Foi o que aconteceu lá com a CEO do Ex, daí a Karina lá. Que é fala, fala, fala e não diz nada. Tipo assim, ele fala, aqui tá a nossa visão e por isso que a gente adotou. E ele explica a razão. Por exemplo, dele ter publicado, né, colocado em open source, não sei qual a tecnologia, domínio público, enfim. O modelo de inteligência artificial dele, que é o Lhama, pra galera poder usar. Mas esse é o princípio de gerenciamento de crise, né? É parte de... é meio que um dos fundamentos de media training mesmo. Sim, isso é super ensinável. E provavelmente ele deve ter pagado pra fazer esse treinamento, com toda certeza. Bons políticos geralmente recebem esse treinamento também. Mas a gente tem que lembrar quem é o Zuckerberg, né? É aquele cara que tá falando de realidade virtual, enquanto mostrava gente sofrendo o resultado do furacão que aconteceu em Porto Rico. Você lembra disso? O nível de... Dissociação da realidade. Que ele, basicamente, ele colocou o óculos de realidade virtual pra mostrar como você pode ir pra qualquer lugar com realidade virtual. Do metaverso. Isso foi quando? Foi em 2020? 2017. 2017. É, isso foi cinco anos atrás. Aí ele pegou, colocou, esse é o avatar dele no metaverso. E tinha uns esquemas de câmera mostrando coisa do desastre em Porto Rico, né? E ele mostrando o desastre. Olha, você consegue ver tudo. Olha como é que legal a inteligência artificial. Aí, entrando no meio da galera, tipo assim, com as casas e tal. Tem um lugar... Eu lembro que tem uma cena de duas pessoas, se não me engano, estavam lavando, tentando recuperar a roupa da enchente, uma coisa assim. Eu lembro que tinha roupa envolvida. Ele lá falando como... Olha que legal, você pode ver todas essas coisas destruídas aqui como se você estivesse lá. Acho que eles até falam isso, né? Da galera lá sofrendo e tal. E ele vendendo como se fosse, assim, turismo virtual de desastre, sabe? É um negócio, assim, totalmente sem noção. Aqui eles não colocaram as piores cenas, não. Acho que pelo menos eles foram respeitosos. Mas esse live stream dele tá disponível na internet, você pode ver, é bizarro. Então o cara ter saído disso... Ele percebeu que tava sendo nocivo pra ele e pros negócios dele e fez um esforço de se aprimorar nisso. Não que seja uma pessoa boazinha, ninguém tá dizendo isso daqui, o que a gente tá falando é que ele... Facebook continuou coletando todas as informações... Da sua vida e do seu pensamento. É, de forma extremamente... Mas é pra mostrar a diferença de um comportamento e, assim, isso daqui, se você está investindo dinheiro na bolsa, tudo isso aqui você considera, entendeu? Tipo assim, você vai investir num projeto do Elon Musk, que é completamente louco, maluco, ou de um cara que, entendeu? O CEO pensa nisso, na postura dele e tudo mais. Então se ele evolui a postura, é sinal que ele tá trazendo saúde pros negócios dele, basicamente. E essa é a grande diferença da Iacarino pra ele ir pra entrevista também, porque a Iacarino, ela não consegue... E o Musk ainda não consegue responder o que que é o X. Qual que é o futuro da empresa? Pra onde vocês estão indo? Qual é o caminho que vocês vão perseguir, né? E essa entrevista aqui do Zuckerberg, o cara tem claramente uma visão. Tem uma parte que ele fala aqui, por exemplo, que ele vai adotar protocolos de interoperabilidade entre serviços de comunicação na internet. Por exemplo, tem um conteúdo no WhatsApp, você usa um Discord, por exemplo, que é de outra empresa. Um conteúdo pode ser passado pro outro. Ele vai adotar esses mecanismos, esses protocolos de interoperabilidade, primeiro entre os aplicativos do Meta, porque ele tem o chat do Facebook, ele tem o WhatsApp também, que é do Meta. Mas a ideia é abrir isso pra pessoa poder consumir o conteúdo independente do comunicador que ela tá usando. E isso é uma ideia, tipo assim, ele até onde eu sei tá na... É uma das pontas de lança pra esse tipo de coisa. E é uma ideia muito interessante. É uma ideia aberta. Ele tá começando a trabalhar com esses protocolos abertos e coisas do tipo. Você que entende aí de programação e engenharia da computação, provavelmente entende isso melhor que eu. Sim, esse da computação, enfim. Ele tá sendo muito respeitado por isso. Ele adotou uns caminhos certos e ele consegue explicar, em palavras racionais, o porquê da adoção de cada coisa. Mas, de novo, gente, vamos lá, tá? Não sejam fãs de bilionário. Eles não têm o seu melhor interesse no coração. Eles nem sabem quem você é. Esse cara, se você morrer amanhã, ele não tá nem... Aliás, se for pra conseguir alguma coisa que ele quer, provavelmente ele não vai ligar que você morra. A gente tem que lembrar ainda que é um grupo de interesse que tem um interesse muito separado de qualquer pessoa, classe média, que tem que viver o dia a dia normalmente, tá? Por favor, não vamos virar fã. Mas eu só tô observando aqui que, de fato, teve uma mudança, assim, uns 180 com o cara. Estratégico, planejado, nitidamente o esforço. E essa é uma coisa que tem que ser notada. E, provavelmente, pra você que estuda aí media training, comunicação, PR, né, relações públicas, é até um caso de estudo, pra você estudar e analisar como essa coisa tá acontecendo. Porque o cara tá dando uns 180 mesmo. Ele era o CEO de tech mais odiado do planeta. Agora, ele passou o bastão pro Musk.